Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 26 de dezembro de 2023, Santo Estevão, Protomártir, festa, segundo dia na oitava de Natal, terça-feira, primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com Sirenenses e Alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé, à direita de Deus. E disse, Estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem, de pé, à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Salmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Evangelho O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o Pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais, e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor!